Olá meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal, onde vocês sabem como é que a gente fica? A gente fica como? Juntinhas aqui no canal, certo? Together e nois chalhão. Bom meus amores, a todos os novos inscritos aqui do canal, sou a Luisa Fernandes, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça, não saia aqui do canal sem se inscrever, sem pôr um curva no like e sem partilhar muito esse vídeo com todos os nossos amigos. Certo, meus amores? Bom, eu sempre disse aqui no canal que eu não gostava de alguns produtos, a maioria dos produtos da Salon Online. É, porque muitos dos produtos da Salon Online não me representam como Crespa. Ponto. Bom, mas fora isso, eu tenho alguns produtos que eu comprei, uns que eu recebi e que eu realmente ouvo. Eu fiquei assim, é mesmo Salon Online, porque foi difícil de acreditar que era Salon Online. Bom, em termos de pré-pull, shampoo e condicionador, eu sempre ouvi falar muito, muito deste produto aqui. Não sei se vai focar, que é este produto aqui. O Mood. Eu sempre ouvi falar muito e com o rosto de maquiagem, acho que tem um que é Mood, mas aqui é vermelho e as letras são vermelhas. Mas aquele eu nunca usei. Eu usei este aqui e este. Salon Online. Vamos conversar sobre este produto, porque ele é mesmo muito bom. Se vocês conseguiram acertar neste, ele é muito, muito bom. E o meu cabelo aceitou ele muito bem para finalizar. Super recomendo mesmo. Um dos produtos da Salon Online que eu recomendo. Eu tenho este produto aqui faz muito tempo. Faz mesmo muito tempo. Logo que saiu este produto aqui, desta linha babosa, eu comprei este produto. É um gel de babosa. Ela é muito, muito bom. Eu usei também para finalizar o cabelo, porque eu nunca tinha finalizado o cabelo com gel. Essa aqui, acho que eu finalizei o meu cabelo com ele duas vezes, mas o resto foi mesmo para aparar o meu cabelo. Vocês sabem que eu uso muito cabelo preso e ele serviu muito bem, porque ele tem uma consistência, como é que eu posso dizer? Não muito grossa. Já não tem mais para mostrar. Não muito grossa e ele é assim, mais fino, um gel mais fino. Então ele é muito bom para puxar aqui os parentes. Gosto muito dele. Gostei muito desse gel. Mas esse é o único produto provavelmente da Salon Online que eu não vou voltar a comprar. Um outro produto da Salon Online que acaba, eu compro. Acaba, eu compro. Acaba, eu compro. É este creme de pentear da linha... Esse ou esse bomba. Eu tenho um creme de pentear da Sarina aqui. E um outro creme que mais se assemelhou àquele creme da Sarina aqui, que é o meu creme favorito de pentear da vida. Foi este creme aqui. Ele tem uma consistência que parece um iogurte e um cheiro muito gostoso. Não sei se vocês conhecem outros produtos da Salon Online que vocês querem que eu teste. Já deixa aqui nos comentários. E aliás, já comenta aqui, já deixa aqui nos comentários quais são os vossos produtos favoritos da Salon Online e que vocês acham que eu devia experimentar. Quem ainda não testou esse, que eu acho que é um bocadinho impossível, testa. Porque ele é muito bom mesmo. Sério, vocês vão amar. Agora eu vou entrar nas máscaras. Eu, Luísa, sou apaixonada pelas máscaras da Scala. Eu acho que o custo-benefício é muito bom. E um dos meus grandes showdowns, quando estou com o cabelo mesmo a precisar de potência máxima e eu sei que de olhos fechados eu vou encontrar a solução, é as máscaras da Sarina aqui. Mas, nesses últimos tempos eu encontrei algumas máscaras da Salon Online. E deixa eu dizer pra vocês que me deixou de boca aberta e deixou o meu cabelo emparar mais. Assim, pega. Ou, a primeira máscara que eu vou falar, que eu nunca dei de nada. Eu, poucas vezes eu vi reviews sobre esta máscara aqui. Vou mostrar pra vocês. Foca, bebê. Deixa de cervejosa e foca. Essa máscara aqui que é maionese, SOS Cachos, maionese capilar. Eu só posso lhes dizer uma coisa. Ela contém óleo de abacate, óleo de azeite, de oliva e proteína do ovo. Isto aqui é maravilhoso. Muito bom. Muito nutritivo. Pra que esse cabelo que tá precisar realmente de nutrição power, eu recomendo esse ou esse Cachos. Sem palavras pra falar, pra descrever mais esse produto. Eu gosto muito desse produto. Não vejo muito a vender nesse produto. Já tentei comprar outra vez. Não sei mais onde que vende. Se vocês sabem aonde que estão a vender e a um bom preço, deixem aqui nos comentários, tá? Nos amigos. Outro produto que é a mesma coisa que tem que cumprir tudo aquilo que promete é esta máscara aqui. SOS Cachos, rícino e queratina. Reparação extrema. Vocês já terão conta que todas as máscaras que eu usei pra reparação, pra reconstrução, pra hidratação e nutrição. Porque realmente, ouve. Isto aqui é uma maravilha. Uma maravilha. Não sei se vai focar, mas foca. Focou. Isto aqui é uma máscara muito boa. Ela contém óleo de rícino e queratina. É 5 em 1. Ela hidrata, ela nutre, ela reconstru... Ela reconstru... Ela hidrata... Nutri... É pra hidrata... Pronto. É pra hidratação, nutrição, reconstrução, força, brilho extremo. Ela é mesmo isso tudo. É do tipo... Me deixou boca aberta, assim, admirada. Muito, muito boa essa máscara. Super recomendo. Muito! Vamos falar agora sobre a margarina. Este pacote aqui... Será que ainda vende esse produto aqui? É que se você tá vendo este vídeo aqui... Essa manteiga aqui... Se você encontrar esta margarina em alguma loja, compra. Porque ela é muito boa e rícino. Elas correm com cabelo. Ovo. Maravilhoso. Super recomendo. Muito, muito boa esta margarina. Bom, meus amores. Estes são os três produtos da Salon Line que eu mais uso. Que eu, se acabar, vou comprar menos o gel. Não é? Mas são os produtos que eu amo muito da Salon Line. Que eu gosto. Claro. E que realmente comprem com aquilo que prometem. E que deixam o meu cabelo, assim, fofo. E que eu gosto muito. Não é? Que respeitam o tipo do meu cabelo. Certo? Estes são esses produtos daqui da Salon Line. Que eu recomendo muito, muito. Assim, de olhos fechados, eu recomendo estes produtos. Certo, meus amores? Não se esqueçam. Deixa aqui, não é? A vossa lista. Eu tenho estes produtos. Agora, você deixa a vossa lista. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Produtos da Salon Line que vocês muito amam. E que recomendo. Vamos fazer assim uma troca de produtos. Daqui de recomendações de produtos. Aqui no canal. Certo, meus amores? Nos comentários. Certo, meus amores? Um beijo. Não se esqueça. Não sai daqui sem deixar. Se pule no like. Sem se inscrever no canal e sem partilhar o vídeo. Certo, meus amores? Tchau.